Gente, eu não canso de admirar a beleza dessas 11 horas, gente. Todo dia eu tiro isso aqui, ó. Todo dia, todo dia. Só que eu coloco aqui dentro, gente, ó. Vai que seca e aqui tem alguma sementinha. Aí eu ponho aqui dentro. Se pegar, pegou. Se não pegar, não pegou, né? Gente, olha que linda! Olha que linda! Agora eu tenho que tirar isso aqui porque fica feio, tá vendo? Por isso que eu não espero secar, gente. Porque se a pessoa esperar secar, aí aqui vira, sabe o quê? As sementinhas, que é da onde vem mais plantas, né? Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem. Ó, aqui dentro, ó. Aqui dentro tem as sementinhas aqui. Tá vendo? Aqui dentro. Mas enfim, olha que linda, gente. Mas aí eu tiro. Porque senão fica feia, sabe? Olha lá, ó. Pessoal, nesse vídeo eu vou dar dicas a vocês. Como que eu faço pra minha planta ficar assim lindona, gente. Pra mim 11 horas ficar assim maravilinda, gente. Se você não é inscrito, já se inscreva, curta, comenta, compartilha os vídeos pra que mais pessoas sejam alcançadas. Gente, olha que delícia! Olha isso! Olha isso, galera! Que lindeza! Olha só de outro ângulo, gente. Como tá linda! Nossa! Gente, as 11 horas são as flores que eu mais amo, sabe? Que eu mais ancho bonitinha, que eu mais admiro. São flores frágeis, né? Mas de uma beleza, gente, extraordinária. Olha só o tanto de floração. Pessoal, eu comprei um potinho pequenininho dessa 11 horas. E aí eu troquei. Assim que eu cheguei em casa, eu troquei. Coloquei nessa cuia grande, que é uma cuia pra samambaia, né? É uma cuia desse tamanho aqui. E aí, gente, no mínimo aí, no máximo, foi 10 a 15 dias pra ela ficar enorme assim, gente. Gente, 11 horas é uma planta que ela se espalha rapidamente. Que ela fica muito cheia rapidamente. E é uma planta, gente, que aguenta sol. Pode estar o sol que for, ela vai aguentar. Ela é uma suculenta, na verdade, né? Então, ela aguenta sol, ela aguenta ficar sem água. Mas a minha eu rego todos os dias, tá? Eu tenho essa outra aqui, que eu vou, inclusive, tá tirando ela. Pra mim poder tá tirando essas coisinhas aqui, gente, ó. Tá vendo como fica feio? Não fica bonita. Não fica ornamental. Com essas florzinhas, ó. Que já secaram. Então, a 11 horas é uma planta que ela seca todos os dias. Ela nasce flores todos os dias. E ela seca as flores todos os dias. Olha o tanto dessa daqui, gente. Essa aqui tá cheia de botão pra abrir também. Está linda, né, galera? E eu tenho outra aqui. Olha esse aqui, gente. Que também tá cheio de botões pra abrir, galera. E essa daqui, ela é pequenininha. Ela não cresceu tanto como aquela. Porque o vaso dela está pequeno, né? O vaso dessa outra ali, que eu tô mostrando pra vocês, está pequeno. Então, ela não cresceu tanto como a outra, né? Se eu coloco ela num vaso grande, ela vai crescer enorme também. Olha só que linda. Olha, gente. Carla, você aduba 11 horas? Adubo, sim, gente. Com o NPK 10, 10, 10. Tem até um vídeo aqui no canal que lá adubei. Com o NPK. Mas nem necessita, gente. Porque a 11 horas, ela dá até no mato. É uma planta muito fácil. Sobrevive aí. Sem rega. Sobrevive aí, sem rega, durante a semana toda, né? Só que como eu rego todos os dias. Então, eu digo pra vocês. Regue só 11 horas todos os dias. Porque ela vai ficar mais linda ainda. Vocês sabiam, quando eu era pequenininha, criança. Não sei se vocês faziam isso. Mas quando eu era criança, gente. A gente usava essas folhinhas aqui como comidinha. A gente brincava de casinha. E a gente fazia comidinha dessas folhas aqui. Quem mais? Me contem aqui quem mais. E hoje, gente, eu olhando pra elas, eu vejo o quanto elas são lindas, né? Perfeita. Olha, eu tenho essa florzinha aqui que é da pequenininha. Tá vendo? Que é a mesma dessa, só que essa é a grandona. Olha aí, gente. Essa daqui é a enorme, gente. Olha que lindas. A florzinha dela é muito frágilzinha, gente. Ela não gosta de água nas folhas, tá, gente? Nas flores. Então, quando você for regar, regue só o substrato, gente. Não regue as flores, porque as flores não gostam, tá bom? Mas olha aí que linda. Essa aqui já é outra, diferente. E aquela lá, gente, tem umas quatro flores de cores diferentes. Tem rosa claro, tem cor de abóbora, tem rosa escuro e tem uma laranjinha, se eu não me engano. O que é que você quer falar? Gente, essa é igual a essa. É bonita? É porque essa é a pinta que é diferente dessa aqui, ó. Não pega não, mamãe. Mamãe replantou agora, senão... E essa verde... É de outra, mamãe, essa daí, hein? E tá com cor do verde e essa mesmo. Você gosta de planta? Gosta? Mas eu gosto. Fala pras meninas se você gosta de planta. Fala pras meninas se você gosta. Eu gosto. Não, fala pras meninas se você gosta de planta. Fala. Se tu gosta. Tu gosta muito ou pouco? Sim. Muito, muito? Sim. Nossa. Então, manda as meninas se inscreverem no canal. Pede pra elas. Peça a elas pra se inscrever. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, e é? Eu gosto daqui, ó. Tá bom. Mamãe, pode gravar agora? Posso? Será que eu posso gravar? Se inscreva no canal, deixa o like em que eu sou. Sapeca. Sapeca. Então, gente, é sobre isso. O coraçãozinho. O coraçãozinho. Você gosta das plantas da mamãe? Eu gostei. Você gosta? Deixa eu pegar o coração pra mim. Peguei. Você gosta do coração da mamãe? Das plantinhas da mamãe? É bonita? É? Então, tá bom. Vem. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Também tô esperando que essa estapelha, ó, que a flor dela abra. Também, gente, é uma florzinha que dura apenas um dia, dois dias. É uma plantinha que a flor fede. Mas é linda, gente. Muito lindinha. Eu sou apaixonada também por ela, galera. Muito linda. Então, é isso, gente. É isso. Fiquem com Deus. Eu espero que hoje chova. Tá tão bonito pra chover. Mas não sei se vai chover, não. Enfim. É isso, né, Samuel? É isso, né, mãe? Tchau, galera. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Curta. Compartilha. Vem no canal e deixe o like. E dá um coração pro papai no ar. Deixa o like pra vocês. E deixe um coraçãozinho. E deixar os presentinhos. Os presentinhos. Feliz Natal. Feliz Natal. Então é isso, galera. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E like, like, like. Like, like, like. E... E aí... E aí... воспaios.